No episódio anterior, Dom João é aclamado rei de Portugal, Brasil e Algarves, mas na terrinha as coisas não iam muito bem. A insatisfação do povo com o descaso da corte culmina na revolução liberal do Porto. Os portugueses exigem, entre outras coisas, o retorno de Dom João a Lisboa. Adeuzinho. No gabinete real no Rio de Janeiro, Dom João continua sendo pressionado a voltar para Portugal. Ele não perde tempo. Assina o decreto real de 18 de fevereiro de 1821, convocando representantes de todas as colônias para defender os interesses da coroa. Deliberando a ida de Dom Pedro a Portugal. Examinem e consultem o que dos referidos artigos for adaptável ao reino do Brasil. Essa é boa. O rei quer escolher qual parte da constituição lhe agrada mais? O rei tem que obedecer as leis que serão escritas em Lisboa. Dom Pedro, avisado com antecedência da rebelião, tenta ler um decreto do rei. O rei, meu pai, declara aderir e adotar para o reino do Brasil a constituição portuguesa, salvas as modificações que as circunstâncias locais tornarem necessárias. Não basta! É preciso jurar a constituição que está se fazendo em Lisboa sem restrições. O príncipe leva as exigências das tropas para Dom João. Há um mês, Dom Pedro só pensava em música e cavalos. Estaria ele pronto para assumir a dianteira dos acontecimentos? Horas depois, Dom Pedro traz o novo decreto do pai. E o novo ministério de doze homens nomeados por nós? Meu pai aceitou. Então jure! Juro em nome de eu, rei, meu pai, meu senhor, observar, guardar e manter perpetuamente a constituição tal qual se fizer em Portugal. Viva, Dom João! Viva o rei! Viva! Viva, Dom João! Viva o rei! Viva o príncipe! Já juraste por mim, filho. Por que não ir? Os revoltosos só vão se convencer com a vossa presença. Tem certeza de que eles vão respeitar a minha real integridade? Ai, filho, vai que me cordem a cabeça. Viva, Dom João! Viva o rei! Viva! Viva, Dom João! Viva o rei! Viva o príncipe! Juro, juro observar a constituição tal qual se fizer. Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Viva, Dom João! Viva o rei! Viva o príncipe! O mundo, de repente, ficou confuso para o rei. Como ser um monarca sem ser absoluto? Não vejo outro jeito. Devo voltar à telinha. Como vai ficar o rio sem Dom João? Concordamos com a constituição, mas Dom João deve ficar no Brasil. Será que Dom Pedro vai dar conta do recado? Não sei, mas o rei já deu conta de pegar todo o dinheiro. Vamos logo, Carlota. Até que enfim eu vou para uma terra de homens. Dom João se despediu em um constrangido beijamão e embarcou no dia 24 de abril de 1821, levando cerca de 3 mil pessoas e 50 milhões de cruzados do Banco do Brasil. Esta foi a aventura do rei que fugiu para conservar a coroa, gerando alguns benefícios para a terra que o recebeu. Em Portugal, Dom João terá que se conformar com um novo papel de rei constitucional e dividir o poder com os representantes do povo. No Brasil, Dom Pedro fica com o desafio de administrar um país sem fundos, com crises políticas e desavenças que levariam a independência um ano depois sob sua liderança. Pedro, se o Brasil se separar de Portugal antes que seja para ti que me has de respeitar, do que para algum desses aventureiros. De certa maneira, devemos a nossa emancipação a um rei bonachão e astuto que gostava de música, sombra e água fresca. Vou sentir soldados desta terra. Se fosse por mim, eu ficava. Mas Vossa Majestade, neste momento histórico, não está com todo esse poder. Realmente não deixei o Brasil na melhor das situações, pois o ouro parou de circular, muitas casas de comércio faliram e ideias anárquicas começaram a surgir. Que meu filho Pedro saia bem desta. Pior do que isto, só que me aguarda em Portugal. Bem feito. Está com medo, é? Seu burro rabotas. Ah, Napoleão. Você está aí, é? Pois saiba que tu foste o grande causador disto tudo. Não tenho culpa se fugir é sempre sua única solução. Não tem pulso firme para resolver seus problemas como ele. Desculpe interromper, mas Vossa Majestade teve pulso firme, sim, para raspar os cofres, não deixando um tostão para nós brasileiros. Assuntos referentes ao Brasil, agora faça o favor de tratar com Dom Pedro, viu? Ah, se o filhinho agora quer ser imperador? Família insolente. Ah, mas tenho que admitir que Dom João foi o único que me enganou. Então, o revoar, adeusinho, viu? Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino para serem fiéis à história o máximo possível. Esta é a ilustração do Porto do Rio de Janeiro. E esta é uma obra de Debré, retratando o momento da despedida. Não vai chorar não, hein? Ih, acabou? Puxa, estava tão bom. Que pena, né? A gente não vai se ver mais, não? Ah, então tá. Tchau, hein? Desculpa qualquer coisa, tá?